Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no canal e quero novamente agradecer a todos os plantonistas porque estamos na final do Prêmio Ibeste. Eu fui o mais votado, meus plantonistas votarem peso na categoria Influenciador de Política e já fui promovido direto para a final, que vai ser no ano que vem só. Então, já estamos aí, vencemos os Bolsominions. O José do Portal do José ainda está na votação, então ainda podem votar nele. Olha, eu vou falar, nos próximos dias vai ter vídeo bomba aqui no Plantão Brasil, tem umas informações que eu estou cruzando aí sobre os imóveis do Bolsonaro, que seriam aí do Bolsonaro nos Estados Unidos. Vai ter bomba, bomba atômica mesmo. Inclusive, eu estava cruzando os endereços dos imóveis, assim, é um do lado do outro praticamente, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Agora saiba, o FBI já tem essa informação, a Polícia Federal que tudo indica também. Porém, aqui vamos falar de outra coisa que está causando desespero, pânico. Depois que saiu na imprensa, o que dizem aí é que o Bolsonaro estava em pânico ontem o dia inteiro. Por quê? Porque a Polícia Federal já está investigando aí os mais de 17 milhões de reais que o Bolsonaro recebeu em pics dos seus apoiadores. Esse é o único caso em que você vê alguns bolsonaristas. O Kim Paim, que está aí no Prêmio IBS que a gente ganhou dele, ele é um dos que está aí defendendo o Bolsonaro e dizendo que não, não tem como ser fraude, porque foram mais de 780 mil doadores diferentes que fizeram depósitos para o Bolsonaro. Então não tem como isso ter sido fraude ou lavagem de dinheiro. Você tem um monte de doador, é exatamente o maior indício de lavagem de dinheiro. Quem diz isso? Não sou eu, Thiago. São os maiores especialistas do mundo em lavagem de dinheiro. Isso porque, porque eu digo do mundo, porque não é só no Brasil. Em vários outros lugares, isso acontece. Tem um episódio da série Breaking Bad. Breaking Bad é uma série lá, o cara fazia as drogas em dia, as drogas. Estou resumindo, bem resumindo. Tem um episódio em que ele tinha muita grana de droga, ele começa a falar com o advogado dele e ele fala o seguinte, olha, tem um problema, eu tenho milhões de reais e ninguém, eu não posso gastar. Eu não posso ter um carro novo, não posso ter uma casa nova, porque senão eu vou ser preso, vamos ver que o meu dinheiro é do crime. E aí, depois de muita conversa, ele e o advogado chegam a uma conclusão. Uma pessoa queria fazer uma vaquinha para o criminoso. Ele fala, agora eu vou ter que viver de esmola, que vergonha. E o advogado fala, pô, é isso. Você faz uma vaquinha e a gente consegue aí documento de várias pessoas e esses milhões aí que você tem ilegal, a gente doa para você por meio de 20, 30 mil doadores diferentes. Então, você não vai ser milionário porque você é um traficante, um produtor de drogas. Não, você vai ser milionário porque milhares de pessoas ficaram ali sentimentalizadas com o seu sofrimento, você está passando necessidade e te doaram muita grana. Lembra alguém? Pois bem, agora vamos lá. O Bolsonaro vendeu uma refinaria para os árabes, uma refinaria na Bahia, por 11 bilhões de reais abaixo do valor de mercado. Essa venda ocorreu, aí não sei o que eu estou dizendo aqui, o UOL, vai. Um mês após recebimento de joias, Petrobras vendeu refinaria a árabes. Então, o Bolsonaro entregou, por 11 bilhões a menos, uma refinaria para os árabes, um mês depois dessas joias milionárias chegarem. Agora, uma coisa, na viagem que pegaram as joias daquele almirante vagabundo, Bento Albuquerque, tem uma coisa. Ele foi para a Arábia com uma mala e voltou para o Brasil com quatro. Ele fez mais de 100 viagens para a Arábia. O quanto de propina que esse almirante, eu adoro falar patente porque é milico, tanto de propina que esse almirante não trouxe para o Brasil, da Arábia para o Brasil. 11 bilhões a refinaria de subpreço, ou seja, abaixo do valor de mercado. Então, a propina não foi só joias de 17 milhões, joias de 300 mil aqui, 1 milhão aqui. Não foi. A propina foi bilionária. E aí tem um negócio. Imagina que alguém recebe uma propina muito grande e começa a vender essas joias. A Polícia Federal já tem aí mensagens, o Fantástico mostrou, não mostrou as mensagens, mas mostrou ali que a Polícia Federal já tem mensagens que provam que não foram só os relógios vendidos. Tem mais joias que o Bolsonaro vendeu nos Estados Unidos. Isso é do que se sabe até agora. Só que... E esse tanto aí de propina que o Bolsonaro recebeu pela refinaria? Então, o Bolsonaro recebeu propina pela refinaria e começou a vender joias. Vendendo essas joias, o Bolsonaro começou a receber dinheiro em espécie. Muita grana em espécie. Só que se você tem muito dinheiro em espécie, volta aquele problema que na série Breaking Bad estava lá o principal personagem da série. Pô, eu tenho muito dinheiro ilegal e eu não consigo fazer esse dinheiro virar dinheiro legal. O que eu faço agora? A família Bolsonaro lava dinheiro por meio de imóveis desde que, olha, décadas. Compre e vende imóveis aí em dinheiro vivo. Compre em dinheiro vivo e vende de qualquer outra maneira. Tá. O Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro. Lavando dinheiro por imóveis. Na compra e venda de imóveis, nem vou citar aqui o exemplo de novo de como ele fazia. Falei milhares de vezes aqui no Plantão Brasil. Tá. Aí agora, veja só. Tem uma outra maneira de se lavar dinheiro fora os imóveis. Você pode fazer uma vaquinha. O que a Polícia Federal descobriu até agora é que há algumas empresas que fizeram mais de 60 depósitos pro Bolsonaro nessa vaquinha. Aí eu falo, mas que estranho. Por que que... Ok. Até imagino. O Bolsominion tem uma empresa dele. Ele não vai tirar dinheiro do CPF dele. Ele vai fazer um pix direto da conta da empresa para o bandido de estimação dele pro Bolsonaro. Até imagino. Falou... Tá, faz sentido. É um péssimo empresário, né? O cara tá tirando dinheiro diretamente do caixa da empresa. A gestão aí dessa empresa deve ser uma porcaria. Tá. Só que aí ele faz 62 pix. Fracionados? Depósitos fracionados. Você lembra alguma coisa? Eu lembro até hoje do vídeo do Queiroz. Fabrício Queiroz, que era o tesoureiro das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, ele, numa agência bancária, sacou um dinheiro, uma espécie, aí começou a depositar 2 mil pro Flávio Bolsonaro. Aí, imagina a fila atrás dele, né? Ah, tá aqui o seu comprovante. Mais 2 mil. Tá aqui o seu comprovante. Mais 2 mil. Tá aqui o seu comprovante. Ele fez isso 49 vezes. 49 depósitos de 2 mil reais. Você fica assim, pô, que coisa. Quando não era depósito, mandou um cheque de 89 mil reais pra Michele Bolsonaro. Isso é lavagem de dinheiro. Isso foi tudo lavagem de dinheiro. Tavam lavando dinheiro sujo, dinheiro roubado das rachadinhas, foi direto pra conta da Michele Bolsonaro e direto pra conta do Flávio Bolsonaro. Aí agora você vê que o Bolsonaro começa a receber pix de empresas. Aí a Polícia Federal já vai ver. Pera aí, quem são os maiores doadores? Quem doou mais de mil reais? Vamos ver aqui. Porque a própria série... Ah, é uma série fácil. Pro Bolsonaro é mais fácil ainda. Eu vou te falar como é que foi o esquema da fake news de disparos em massa de 2018. Tem amplas provas disso. O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro ali tinha milhares de chips de telefone. Principalmente da Claro. Não sei por que escolheram a Claro. Mas eu lembro que tinham fotos, eram todos vermelho e branco, né? Da Claro. E aí eles tinham milhares de chips e aí eles tinham acesso ao banco de dados do INSS com dados CPF, RG, nome, data de nascimento, tudo que você puder imaginar, de idosos. E aí eles cadastravam esse chip no nome desse pessoal. E aí eles usavam esses chips pra disseminar fake news em massa. Foi assim em 2018. Foi provado. Provado. Quem faz isso não vai conseguir abrir um monte de conta digital pra fazer pix? Não vai conseguir abrir empresa no nome de gente que nem sabe que a empresa foi aberta pra fazer pix? Abrir empresa pra prestar serviço pra uma segunda, que presta serviço pra uma terceira, pra uma quarta, pra uma quinta e fazer em pix pro chefe da quadrilha? Não vai conseguir fazer isso. Quando você envolve aí milhões e milhões e milhões de reais. Um cara que tá desesperado aí prestes a ser preso. Um cara que tem uma quadrilha gigantesca. Um número enorme de comparsas. Será que não é possível que isso aconteça? Pois bem. Segundo agora algumas fontes aí da Polícia Federal que saíram na imprensa, isso não apenas é possível, como há indícios de que isso tenha acontecido. Então eles já imaginam que parte desse dinheiro aí de joias pode ter ido pro Bolsonaro via pix. Ou seja, o dinheiro chegava em espécie pro Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro entregava pra alguém. Esse alguém depositava na conta de Outrem. Esse Outrem depositava na de outra pessoa. E aí essa outra vai lá e faz um pix pro Bolsonaro. E aí imagina você, ó. O Bolsonaro recebe 50 mil dólares. Mil dólares. Aí ele troca lá, tem 300 mil reais. Não, menos, né? 250 mil reais. Aí perde um pouquinho, 230 mil reais. Aí ele vai lá, separa esses 230 mil e faz, ó. Vamos fazer aí 100 depósitos na conta de 100 pessoas diferentes. Cada uma aí, um pingadinho assim. Tá lavado o dinheiro. O dinheiro que era sujo virou dinheiro limpo. E no caso de doação tem uma coisa. Doação paga apenas 6% de impostos. Quer dizer, lavagem de dinheiro, quando eles lavavam com imóveis, pô, imagina, eu citei aqui o Flávio Bolsonaro outro dia. Ele vai lá, aí ele tem que... Ele falava que comprava o imóvel por um valor assim, e aí que vendeu o imóvel por muito mais. Sendo que ele tinha comprado o imóvel com o dinheiro por fora. Tá. E aí ele falava, agora eu vou pagar imposto sobre o lucro. O imposto sobre o lucro na transação imobiliária, se eu não me engano, é 23%. Corrija aí. Quem for corretor de imóveis, corrija aqui a informação se tiver errado. Se eu não me engano, é 23% no Brasil. Aí, pô, perde 23% aí do dinheiro lavado. Via doação é só 6%. Olha só que belezinha. Então a Polícia Federal já tá indo pra cima dele. Já sabe que a própria família Bolsonaro já tinha indícios de que fazer esse tipo de coisa, lavagem de dinheiro e coisas assim. Gente na própria família, anos atrás. Então você vê, peraí. Agora é só ligar os pontinhos. É por isso que os advogados do Bolsonaro estão em pânico. É por isso que o advogado da Michelle quebrou o pau lá, porque ele quer tentar safar a Michelle de todo jeito. Os advogados do Bolsonaro não querem. Eles querem que a Michelle fique sob a tutela do Bolsonaro. Vamos lembrar, a família Bolsonaro tem uma coisa com todos os comparsas, que é o seguinte. Eles querem escolher os advogados do comparsa. Perceba que o Anderson Torres tinha um advogado que era o mesmo do Flávio Bolsonaro. O Anderson Torres mudou de advogado em determinado momento que ele percebeu. Pô, meu advogado quer me ferrar. Ele é advogado do Flávio. Ele quer livrar o Flávio. Eu, Jair Bolsonaro, não quer livrar a mim. Depois, o Tenente Coronel Cid tinha o mesmo advogado. A primeira coisa que ele fez foi mudar de advogado. Aí, depois, ele viu que não adiantou nada, estava ficando pior para ele e para o General Cid, mudou de advogado de novo. E aí, o outro falou, ó, você tem que ir para cima do Bolsonaro. Entregue o Bolsonaro aí e vê se você consegue livrar a sua família. Polícia Federal falou, não precisa entregar. Mas, se ele tivesse feito antes, talvez conseguisse ali livrar o pai dele, pelo menos da busca e apreensão. Talvez sim, talvez não, não sabemos. Porque não fez. Outros aí também têm advogados ligados à família Bolsonaro. Quer dizer, eles tentam colocar todos os comparsas sob tutela de advogados que estão a serviço do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Só que tem uma pessoa que não é da família Bolsonaro. Ela tem o sobrenome Bolsonaro e não é da família, que é a Michele. Ela é familiar? Não, ela é esposa. Pode ser ex-esposa, assim como a Ana Cristina Vale, que se chamava Ana Cristina Bolsonaro, também ex-esposa, assim como a Rogéria Bolsonaro é ex-esposa. Quer dizer, foi família um dia, depois não era mais. E o que indica que os advogados do Bolsonaro agora viram que tem tudo isso e estão falando, peraí, vamos deixar a Michele também sobre a nossa tutela, que se precisar ela entra aí no hall dos que a gente pode em algum momento jogar os leões. Obviamente, vai ser a última que eles vão querer jogar os leões ali, dos que não são familiares, porque Michele Bolsonaro é a esposa dele ainda. Mas, se precisar, não tenha dúvidas que será jogada também. E, pelo visto, ela nem está sabendo muito bem disso. Porque ela aceitou trocar o advogado, né? Então, perceba que estão avançando investigações e a gente não está sabendo nem em que pé está. A gente está sabendo, ó, está avançando. Isso a gente consegue saber. Vai vazar um pouquinho aqui, outro tantinho aqui. E agora, olha só. Estão tentando ou conseguindo, não sabemos se é tentando ou conseguindo. Porque quando estão tentando é porque tem indício. Indício não é uma prova. Prova é quando, olha, tem um vídeo do rapaz atirando no outro. Isso é uma prova. Indício é o seguinte, olha, o rapaz tem uma arma igual. A arma que baleou o outro. Pô, é um indício grande. Rapaz estava no mesmo horário. É um indício grande. Indícios levam a provas. Tem indícios de que o esquema da Michele Bolsonaro com cartão corporativo também pode ter irrigado aí os piques para o Bolsonaro. A gente fala de 17 milhões, mas vamos aqui ser bem sinceros. Tem uma desinformação muito grande nesse assunto, tá? O Bolsonaro recebeu 17 milhões em piques neste ano. A imprensa, não sei se é de propósito ou não, se é para tentar minimizar a coisa ou não. O Bolsonaro, eu lembro em maio, maio, quando foi preso o tenente Coronel Cidio, em grupos bolsonaristas, eu mostrei aqui, bolsonaristas estavam tentando fazer piques para o CPF do Bolsonaro e falavam não dá, não dá, tá bloqueado. O Bolsonaro não tinha piques no CPF dele ou era de uma conta que tinha limite e não podia receber piques. E os bolsominans estavam irritados. Eu lembro que eu mostrei aqui em grupos bolsonaristas, eles diziam Ah, eu tentei doar aqui um real para o Bolsonaro e não consegui. E os outros, olha, o Banco do Brasil, o Lula está aparelhando contra o Bolsonaro. O Banco do Brasil não deixa doar dinheiro para o Bolsonaro. Ali começou um burburinho no bolsonarismo deles não conseguirem fazer piques para o Bolsonaro e não estavam conseguindo até aquele momento. Ou seja, o ano inteiro não conseguiam. E em algum determinado momento, em junho, o Bolsonaro mudou. E aí dava para fazer piques para ele. Quando ele mudou, no mesmo dia ou um dia depois, saiu um deputado bolsonarista pedindo piques para o CPF do Bolsonaro. E aí ele começou a campanha. A campanha, em nove dias de campanha, eles conseguiram esses 17 milhões. Nove dias! Então quando a mídia fala, olha, foi durante o ano inteiro. Não, foram em nove dias. Só que aquilo foi em junho. Então em junho até o começo de julho foram ali os nove dias que ele conseguiu 17 milhões. E depois julho inteiro e agosto inteiro? É muito mais grana. Muito, muito mais grana. E se for em nove dias, aumentam os indícios de lavagem de dinheiro. Porque é muito depósito junto. Muitos devem ter sido no mesmo segundo. E aí, no meio de um monte de depósito, você colocar ali depósitos que são realmente de dinheiro sujo, é muito fácil. Muito, muito fácil. Ou tanto de gente que não pode ter feito rachadinha com o Bolsonaro e pagou a parte deles agora via piques. Que se fizesse antes, nossa, olha, o Bolsonaro recebeu 50 piques no mês de fevereiro. Vamos supor, não tinha campanha pra receber piques dele. Ó, pô, de 50 é fácil, você vê que tem uma coisa ali. Agora, se recebeu 780 mil piques, encontrar no meio é muito mais difícil. Veja que é um crime aí até mais bem elaborado do que o da série aí que eu mostrei. Então, agora a Polícia Federal tá no encalço. Inclusive, a Polícia Federal já descobriu que a melhor amiga da Michele Bolsonaro, que é a Mary Jane, Mary Jane, não sei o nome dela direito. Depois eu decoro o nome dela quando ela estiver mais aí nos noticiários criminais. A que emprestava o cartão pra Michele Bolsonaro pagar as despesas e depois já se sabe que a fatura do cartão dela era paga com dinheiro público, essa aí tá na mira da Polícia Federal. Mais do que isso, a Polícia Federal já convocou o Bolsonaro pra depor em um outro inquérito e vai convocar também a Michele Bolsonaro pra depor e deve convocar a amiga dela pra depor. Tudo isso, no fundo, se liga ao inquérito agora sobre os piques, sobre a vaquinha do Bolsonaro. Muito em breve saberemos qual foi o valor total que ele recebeu até o momento. Sabemos aí, em nove dias, 17 milhões. O que é um dício muito maior de crimes, viu? Do que se fosse em seis meses. Muito maior. Eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil que a gente ainda vai comemorar muito em breve a prisão dos bandidos, viu? Falou.